Bom dia meninas, a paz do Senhor. Meninas, as lutas vêm, mas é para fortalecer a gente, porque no final vem a vitória. A gente passa por lutas, mas com a certeza das vitórias, tá bom? Então saiba que se você está passando por um momento de dificuldade, de luta, isso vai ter fim, tá bom? Porque Deus é contigo, amém? Então meninas, hoje eu vou fazer para vocês um refogadinho de carne moída com vagem. É uma comida rápida, prática, tá bom? Comida do dia a dia. Aí eu vou fazer, para eu poder sair meio dia, lembra que eu sempre vou trabalhar meio dia? Eu cheguei da ginástica com o meu filhão, que é ele que me ajuda, aí agora eu vou fazer, tá bom? Então já está tudo assim, já no começo, tudo já picadinho, vou falando para vocês, tá bom? Então, vou ligar o fogo, liguei, ligadinho, deixa eu ver se dá para mostrar mais, assim, né meninas, acho que melhorou, né? A casa está no desordem, nem a mesa do café eu ainda montei, desmontei, né? Eu não desmontei a minha mesa. Vocês estão vendo, ó, um pratozinho de vagem, picadinha, limpa e picada. Aqui eu tenho um quilo de carne moída, mas eu só vou fazer a metade, ok? Aí vocês colocam o que vocês gostam, gente. Eu coloco o azeite, tá vendo? Mais ou menos, assim, uma colher de sopa e um pouquinho de óleo, por quê? O óleo não deixa queimar o azeite. E aqui eu vou colocar a carne, vou colocar a metade, né? Lembra que eu falei que é um quilo? Ó, metade. É outro congelo, tem que fazer qualquer outra coisa depois, tá vendo? A metade do congelo, 30 gramas. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos refogar a carne, para deixar ela toda soltinha. Vocês vão ver como que deixa uma carne moída soltinha. As pessoas falam assim, ah, a minha fica cheia de nó, um monte de carocinho de carne, mas é por isso. É porque não foi mexendo. Vê nessas panelas daqui? Nossa, qualquer coisinha elas, tá vendo? Olha lá, dá aquela queimada no fundo. Não sei o que tá dando para vocês verem. Ó, verem. Ó, dá uma queimadinha. Vocês estão vendo que eu tô sem óculos? Eu tô enxergando um pouquinho embaçado. Mas eu tô melhorando. Eu tô fazendo os exercícios lá no YouTube, com a doutora Tatiana Olhos de Águia. Pra longe a minha visão já melhorou bastante. E pra perto eu tô começando a fazer, né, o tratamento com ela. Pelo YouTube, gente. Gratuito. Aí eu tô sentindo já melhora. Já tô conseguindo enxergar bem melhor. Aí o tempo que a gente tá em casa, ela pede que a gente fique sem óculos. Eu fui pra ginástica lá com meu filho, pro treino. E fui também sem óculos, sabe? Aquela pede que a gente fique o máximo que puder. Porque aos coquinhos, quando menos a gente ficar, nosso grau vai diminuindo. Eu já tô precisando ir lá fazer um outro óculos, porque eu sinto que o meu grau diminuiu. Tá vendo? Ó. Quanto mais você vai mexendo, apertando assim na panela, assim na lateral, ó. Olha como é que ela vai soltando. Olha só. Tá vendo? Ó. Ó lá. Vai ficando tipo uma farinha. Toda separadinha. Vou botar logo aqui um pouquinho de pimenta do reino. Aquela basicazinha, jogadinha de toda mulher que sabe fazer. Se você gosta de bastante pimenta, coloca bastante pimenta. Se você gosta de pouco, coloca toda pimenta. Vou botar um pouquinho também de tempero baiano. Vende nos saquinhos de mercado. Ó. Vem, tá vendo? Uma poeirinha. Nada muito, gente. Vocês lembram da pecinha? Ah, vocês não lembram, sabe por quê? Eu fiz um almoço de domingo. Foi até o almoço do meu maridão. Bife de batata com batata frita. Bife a milanesa, batata frita. E arroz com brócolis. Calma o cantinho que eu vou fazer. Gente, é fácil, maravilhoso esse arroz. Pedi meu neto pra postar no canal. Sabe o que ele fez? Excluiu. Porque ele não tava conseguindo. Jogou fora. É maior isso. Aí eu vou ter que fazer tudo de novo. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Esse daqui eu ganhei de um amigo do meu esposo. Que ele é baiano. Lá na Bahia eles usam muito isso daqui. Que ele disse que é maçá. É maçá o tempero. A gente fala só cá. Eles falam maçá. Aí eu já deixei aqui, ó. Aqui tem cinco dentes de alho maçado. Que daqui eu já vou aproveitar pro arroz. Eu não vou usar tudo, né? Vou pegar a metade, ó. Tá vendo? Botei a metade. Ok? Gente, daqui a um tempo eu vou aprender a fazer uns vídeos melhores. Eu tô começando. Isso tem me feito muito bem, sabe, gente? Que depois eu ouço e vejo. Começo a perder um pouco da minha timidez. A Bíblia diz que os tímidos não re... Os tímidos não re... Como é que fala? Herdarão o reino dos céus. Aí eu tô trabalhando muito isso. Entendeu? Em outras coisas, sabe, gente? Porque quando eu tô fazendo essas coisas, conversando com vocês. Eu tô conversando comigo também. Porque eu ouço. E isso... Tudo que eu falo serve pra mim. Porque a minha boca tá mais próxima do meu ouvido do que a minha boca do ouvido de vocês. Correto? Aí então eu ouço primeiro. Aí muita coisa me serve. Eu tenho aprendido muito. Então é isso aí. Tá começando a secar. Olha como é que ele ficou. Tá vendo? Um aparelhinho. Olha. Legal, sabe? Fácil. Não precisa ficar muito tempo. Enquanto tá passando a aguinha aqui, eu vou acrescentar a cebola. E quando for secar, ele já tá já no ponto. Olha. Meia cebola, gente. Meia cebola. Essa outra metade eu vou usar no arroz com brócolis. E o que que eu vou fazer agora? Não sei se tá com cima. Minha esposa pega as minhas capas. Já pegou a de madeira. Capim de madeira, eu adoro ela. Então agora eu vou picar o tomate. Então agora eu vou picar o tomate. Já tá lavado. Gente, tudo que tá aqui na pia, eu já deixo esquematizado. Pra gente não perder tempo. Então agora eu vou picar o tomate. Então eu vou picar o tomate. Eu vou picar ele. Se você achar que o molho ficou pouquinho, eu vou acrescentar mais um tomatezinho pequeno. Tem gente que gosta daquele molho, molho, né? Meio pimentão. Meio pimentão. Isso aí tá tudo, gente. Pimentão não é barato. Lembra que eu falei pra vocês que eu guardo tudo pra botar nas minhas plantas? Olha lá. Tudo que é sobras de cascas, de legumes, verduras, eu guardo. Depois coloco lá na minha compoteira. Compoteira, não sei o nome que se dá. No local que eu coloco todas as cascas. Uma hora eu vou mostrar pra vocês. Gente, a terra fica muito boa. Enquanto assim, o cheiro mais forte da que ficasse nos legumes, é porque tá bom certo. Se não tiver cheiro, é porque os nutrientes não estão soltando a fermentinha. E aí tem que ser assim, sabe, gente? A gente tem que fazer tudo correndo, né, meninas? Porque dona de casa, sabe como é que é, né? A gente trabalha fora, mas trabalha em casa. Às vezes as pessoas falam assim, ah, dona de casa não faz nada. Não faz nada? Somente marido, né, meninas? Acho que o trabalho da gente é pouco, né? Vem pra cozinha todo dia. Pra cozinha todo dia, limpar a casa. Todo dia arrumar as camas, tirar pó. Ontem foi o dia da faxina. Joguei água na cozinha, lavei o piso. Fiz até o vídeo, gente. Já tá aí no canal. Lavando o chão com duas xícaras, dois copos grandes de água. Então é assim, eles acham que é pouco. E acho que a gente só fica aqui. Não tem mais lá dentro. Acho que quando eles entram lá, a casa tá limpinha, né? Quem fez? É pouco. A gente ganha e é pouco, ó. Viu, meninas? Já tá refogadinho, né? Vou botar um pouquinho de colorau. Lembra? Tudo é pouquinho. Nada tem excesso. Eu não gosto muito de extrato de tomate, não. Tem muita acidez. Como eu tenho, assim, aptas. Da apta. Não posso muita coisa aça. Ácidas, eu não posso. Comer, eu invito. Viu? Só um pouquinho. Mais ou menos uma colherzinha de chá rasa. Afogadinho. Ah, o sal. Ó. Dá mais ou menos uma... Uma meia colher rasa de sal. Uma colher de sobremesa de sal. O sal sempre é a gosto de vocês. Entendeu? Eu não posso muito sal. Mas se eu coloco também sem sal, o meu esposo não come. Reclama. Ai, que vida sem sal. Mas se eu não posso. E tô tentando educar ele. Se ele também já tá com uma certidade, tem que evitar coisas salgadas, né, gente? Tô escutando barulhinho? Você conta lá a água toda, ó. Olha como é que ela tá. Soltinha. Aqui, gente, já tá um ponto pra vocês fazerem pastéis. Se vocês quiserem fritar pastelzinho, olha, já tá um ponto. É só jogar uma salsinha, um coentro. Ai, manda ver na pintura. Na pintura, gente. Na fritura. Ai, meu Deus. Eu me amo. Ai, agora aqui, ó. Tá vendo? Aqui, esse fogão aqui, o baixo dele, eu já falei, gente. Esses fogões aqui é só luxo. Só beleza. Porque o fogo dele, olha, o alto é o baixo do baixo do meu antigo fogão. Eu podia controlar do jeito que eu queria esse daqui. Não posso, não. Quando eu colocar o baixo, olha. O baixo dele seria o alto do meu fogão, que eu gostava mais assim. Vou até botar nele. Queima. No início, gente, o que eu queimei de arroz? Queimei muito. Ai, comecei o quê? A fazer de um minuto. O arroz de um minuto. Porque eu não me perco. Nem queima. Essas duas bocas grandes aqui, isso aqui é raro eu usar. Deus que me livre, eu evito. Isso aqui só tem beleza, gente. É da Brastete. Mas eu não gostei, não. Essas pecinhas aqui, tá vendo? Essas pecinhas com menos de 15 dias de uso, olha. Tipo que elas vão estourando tudinho. Tem aqui, ó. Enferrujando. Olha. Vocês estão vendo? Enferrujando. Quer dizer, marca hoje não é mais qualidade, gente. Não tem nada a ver. Eu estava pensando até em entrar no reclame aqui e reclamar. Em tão pouco tempo o fogão já dando esses estragos. E essas peças aqui, isso aqui é caro. Porque do meu outro, é... Pra comprar essas pecinhas aqui e essa de baixo... Não. Só essa pecinha aqui de cima, cada uma foi oito reais. Eu achei um absurdo. Agora imagina aí isso aqui. Tá louco. Eu achei muito caro. Muito caro mesmo. Então isso daí, gente, é só ilusão. Pra mim, que nem o exaustor, esse aqui, que o meu neto apagou o vídeo. Eu acho que eu não postei pra vocês. Ele apagou isso aqui. Ai, esse. Tá vendo? Esse exaustor aqui, ele é cadência. Gente, isso aqui não serve de nada. Vocês estão vendo que eu nem tô ligando? Estão vendo aí, né? Ó, nem ligo. Porque não adianta de nada. Só faz muito barulho e não puxa quase nada. Então eu acho que isso é só ilusão. Opa. Vou mostrar a panelinha, Céssia. É só ilusão. Tá vendo, ó? Se fosse no fogo baixo, nossa, seria bem melhor. Mas isso aqui não tem aquele fogo baixo meu. Aí eu vou colocar o quê? Já refoguei. Vou experimentar o sal. Tá bom, gente. Porque a vagem vai puxar a quantidade de sal que tá aqui. Ah, tem muito sal. Mas a vagem também vai puxar o sal. Tá vendo? Tá dando pra vocês verem, né, meninas? Olha. Olha isso. Aí você agora envolve. Tem uma grandona que eu não piquei. Já cortei com a colher. Viu, meninas? Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Agora eu vou pegar ela. Vou deixar aqui nesse fogo baixo falso. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Vou colocar um pouquinho mais chiquinho. Tão vendo o que eu vou fazer? Olha. Uma chiquinha. Uma chiquinha de café de água. Vou botar assim na lateral. E vou tampar essa panela. Cadê agora a tampa daqui, gente? Eu costumo deixar tudo em cima. Ah, tá aqui. Vou colocar a tampa. Vou deixar agora ela abafada. Até ela ficar macia. Entendeu? Cadê? Lembra, gente? A salsinha. Vou botar logo ela, olha. Tá mal mesmo. Salsinha. Isso não abaixa mais. Então se tivesse mais baixo, Pra mim seria melhor. Então é isso aí, meninas. Aí agora é só esperar ela ficar macia. A hora que vocês abrirem a panela, assim, uns 5 minutinhos. Abra a panela, pega uma vagemzinha, dá uma mordidinha. Se ela tiver macia e o excesso de água, Você vê que tem pouquinha água, tá vendo? Não dá muita água. Falando pra vocês verem. Olha. Pouquinha água. Bem pouquinha. É só mesmo pra cozinhar a vagem. Depois que a vagem estiver pronta, está pronto. Ok? Então um beijinho no coração de vocês. Depois a gente se vê, tá? Um beijo, um abraço. Um beijo, 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 um beijo.